Bom, este palão é um 8 folhas, nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, eu não sei ainda de quem é, eu vou descobrir já, ele é um fogueteiro, aí deu tempo, é do banho aqui de São Bernardo e do Adilson, de Santo André, o balão é que está sendo solto em São Bernardo, saiu o bicho. Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.